Salve, salve, família abençoada, sejam todos bem-vindos para mais um dia de on the road aqui no canal e olha o The Black Monster Truck Scania aí, meus queridos, ó, toda negoda, toda, rapaz, olha aí que coisa top, seus mano, às vezes cores lisas assim, deixa montando demais, cara, parece carinhão, ficou parecendo carreta de banda, né, de shows, que, geralmente os veículos de cara de shows, eles são tudo preto, né, mano, mas só tem o desenho deles estampado, mas olha aí, cara, curti, mano, eu fiquei fazendo um caminhão negão, mano, e o Lucas voltou com o carretão da dor de cabeça do Chanho, é, mano, velho, olha aí o carretão, mano, meu Deus, olha o tamanho do bruto, velho, cara, botamos aí só o simbolozinho da empresa, né, sem nome, sem nada, sem risco, cor lisa, ficou bacana, que bacanizado, galera, olha aí, para manobrar, meus amigos, aí que vai ser hoje. E hoje, mano, vai ser a carga mais curta que eu já carreguei no on the road, a mais pertinha que eu carreguei no on the road, galera, vocês vão se apavorar, mano. Olha, eu peguei, estamos quase sem combustível, olha só, eu peguei aqui, ó, de Hamburgo para Hamburgo mesmo, galera, olha só, peguei daqui e a gente vai entregar aqui, mano, vai ser, nunca vi as entregas assim. Ó, mano, tem um caminhão nosso ali parado na beira da estrada, né, foi o último que a gente fez o caminho, ó, parei ali, eu comprei esse caminho, não ficou ali, ó, vai ficar ali o zumbi, mano, ó, vai ficar ali. Opa, vai conseguir ir lá. Nunca, nunca tinha feito, galera, uma entrega assim, curtinha dentro da, dentro do próprio, é, dentro do, 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 da própria cidade mesmo, né. Só que além de perto, mano, nós vamos demorar para estacionar esse diabo, aí, mano, que caminhãozinho do cão para a gente estacionar esse trailer aí. É bonito, é, mano, ó, marca 3, assim, essa troca, deixa eu ver mais, ó, ó, olha, ó, repletizão, mano, ó, eita, cara. Mano, tá parecendo cidade fantasma isso aqui, cara, cadê, cadê o movimento, cadê? Ah, agora que vai aparecer. Tá verde, ó. Opa, era para cá que eu tinha que ir. Mano, tá horrível, não tá, não tá aparecendo o GPS um pouquinho mais ali para mim, eu tenho que ajudar, ó, vai fechar. Olha lá, ó, fica muito escondidinho o GPS, então o que a gente tem que fazer? Ajustar os assentos, atrasar, a gente tem que vir para trás. Só para a gente poder enxergar mesmo aí o, 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 um pouquinho ali o GPS, não, a gente tem que estar, que agora que essa câmera aí para o centro, né, galera, toda hora indo para o centro automático aí, ficou um pouco ruimzinho, hein? Ó, é, aqui que a gente vai virar. Tá bom assim. Olha, mano, o pauzão, faz. Ah, nóis, cara. Consegui fazer aquela última entrega ali dos containers, né, galera? É, sem nenhum arranhão na carga, intacta, né? Vamos a carga intacta. Então, vamos lá para mais uma entrega rápida, galera. Nunca peguei aqui assim dentro, dentro da cidade, essas entregas curtinhas. 500 e poucos pila, galera, baratinho demais, mano, baratinho demais. Mas, claro, é dentro da cidade, né? Só que, às vezes, mano, a gente vê, ó, é só uma, é, 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 é para ser diferenciada, mano. Só para te fazer, assim, aquele estilozinho curto aí. E é legal isso aí, cara. Esse é um diferencial, mano, aí, ó, aqui, que o Truck Driver não tem, né, cara? Eu falo Truck Driver, porque eu estou falando a respeito de jogos dos consoles, né? O que que acontece, galera? É, 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 é muito, muito difícil tu achar jogo, assim, que entrega, né? Pede que tu tenha essa opção de, de pegar dentro da cidade e entregar dentro da cidade, né? De levar de uma firmazinha, assim, ó, pertinho para outra firma. É difícil, cara. Eu estava notando, até conversando com uns colegas, isso é, isso é um diferencial bacana no Underworld, tirando todas as outras files que ele tem, gráficos e, né, umizinho e etc. E etc. E etc. e tal. Mas, ô, tirando isso, galera, é, essa opção, eu achei muito da hora. E eu nunca tinha feito. Falei, mas por que não fazer, né? Vamos fazer, assim, um tirinho curto. Só que a gente demora para estacionar, mano. Para estacionar essa demônia peçonhenta aqui, meus amigos. Ave Maria, haja cachimbo para nós dar uma pitada, mano. Deus do céu, cara. Porque dá dor de cabeça, cara. Apesar que, para, 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 né, ultimamente, quando eu estava usando, é, eu estava conseguindo, galera. Por um milagre, eu estava conseguindo aí, estacionar super de boa. Porém, já faz horas que eu não pego essa cegonheira, velho, aqui, mano. Então, vamos ver como é que vai estar os dotes de manobrista hoje, hein. Uou, cara, que vorte, hein. Cidade grande. Ah, o caminhão está cheio, pesadão, ó. Fodeu tão feio. Cabra e gato. Ó, não parece, mano, né, estava quase a 70 por hora, mano. Não tem cabimento. Como que a gente entra aqui, eu vou ficar bem sem bater, né, não é? Nossa. Tá bem dano, mano, tô ficando sem combustível. Mas eu acho que para essa entrega aí, a gente consegue fazer. Cara, hoje tá dando umas travadinhas arretadas, hein. Olha. Eita, agora não vai dar para mim, não vai dar para mim furar. Furar aqui o semáforo, não. Eu vou ter que esperar aqui, ó. Olha lá. Amarelou. Vamos embora. Pô, mano, fica apertando para o lado. Aperta o botão errado. Olha aí, ó. Olha o bichão, velho, ó. Tem que ir até pegar. Meu Deus, mano. O tamanho desse carretão ali, ó. Tem que ser maior o da frente. O rebotezinho que você me traz aqui, cara. Sem justo. Ó. Outra cagada que tá acontecendo, galera. E já foi relatado por vários, né, que estão jogando em Underworld, ó. Tu vem aqui no... Cadê? Ó, no GPS, ó. On screen, nave. On e off, né. Pra você ligar e desligar, ó. O GPS. Não aparece, cara. Não aparece. Isso aí veio... Veio junto com... Isso é um bug, né. Que veio junto aí com aquelas cargas ali dos containers, né. Infelizmente. E só... Ele volta só reiniciando o game, galera. Pelo menos eu consegui só fazer isso. Olha lá, mano. Tem um postinho aqui, ó. Por que não, né? Vamos enfiar o trenzão aqui. Vou dar aquele cheiro pra dar aquela lubrificada, né, meu garoto. Opa. Meu Deus. Entrou mais torto do que dinheiro amassado em boca de caixa, rapaz. Meu Deus. Vamos lá. Tava só pelo cheiro, mano. Eu não encho muito, cara, né. Essas coisas aqui, porque... Cara, que demora a gastar, mano. Eu vou botar nisso. Tem que ter que ter que ter que ter. O que é que, mano? O que é que tá, mano? Vamos ver aí... Opa, opa. Aê, ó. Tá barato, hein, cara. Queria estar nesse mundo aí pra abastecendo esse preço aí. Esse, esse... Se fosse um posto brasileiro, hein, amiga. Eu ia ter que deixar uns dois milhões desse caminhão aí pra não ir pagar a conta. ó, ele aparece toda a janela de informação e não aparece o nave screen, é o GPS vai saber, né cara que loucura, loucura do caldeirão, mano cara será que eu peguei dentro da cidade mesmo? porque não é possível, né, eu falei tirinho curtinho aí, rapidinho caraca, mano o tempo que nós leva ó, vai levar uma botinha o tempo que nós leva no truck drive vamos fazer uma viagem nós estamos levando só pra andar dentro da cidade do Underworld a diferença aí, galera e isso não é nem o pior o pior vai ser estacionar esse demônio aqui agora eu tô enferrujado, mano eu queria botar o GPS porque o GPS, ele mora e ele já tá me chegando é aqui, ó nossa, acho que é apertadinho igual o truck drive igual o truck service nossa, mano é menor ainda do que o truck service deixa eu lembrar como é que eu fazia, galera eu acho que eu vim aqui mano, eu não me lembro enfim, eu já vou vim aqui cara, é muito pequeno espacinho pra nós manobrar manobrar deixa eu abrir lá de trás não precisa abrir as duas, tá, galera a gente pode abrir uma só conseguimos chegar intacto aí, ó o problema vai ser aqui agora, galera essa opção de dólar ali no rebote, mano mata nós muito bem, muito bem e esse cálculos, cálculos delta pi ao quadrato elevado ao carteta da coquilusa nossa, nossa, rapaz rapaz que eu fiz aqui nossa, mano cara, eu me esqueci e essa câmera já ajuda um monte, né ele só tinha que melhorar um pouquinho essa câmera aqui não derrota tá de matar opa meus amigos eu não tô acreditando nisso, não ó não ficou aquela maravilha e nem ia ficar mesmo mas olha aí, ó quem que achou meus queridos muito bem, ó 497 cada uma 2,17 entrega deixa eu ver é, não deu muita coisa não mas, ó, foi um tirinho curto mas não tanto de empresa que tem aqui, cara tem muita empresa pra gente carregar aí, galera então tá aí, mano ó, ó ó lá, ó ó o bichão lá, cara ó fizemos aí mais uma entrega aí, então, né no nosso The Black Monster aí, Scania Top Line, mano ó top, eu sou mesmo cor lisa hoje, sem nada de detalhe mano, só o ceguzinho da nossa empresa ali chique, bacana coisa de doido, mano muito massa, galera muito obrigado por assistir o vídeo de hoje deixa o dedinho no like aí fica com nós aí e até a próxima fui!